E hoje eu vou curar você Filho, eu vou curar você Você não sabe, mas eu estou vendo Pois te conheço, filho, também por dentro Tudo que se passa com você E hoje eu vou curar você Filho, eu vou curar você Hoje eu vou colocar as minhas mãos Nessa ferida que está em ti E só vai ficar assim a ti Não, não...